Há não muito tempo, num contexto histórico, a mulher conseguiu o direito de votar, de ser votada, e agora aos poucos a mulher tem que conquistar o seu espaço na política. Existem muitas mulheres nos bastidores da política que já estão fazendo a diferença, que já estão se destacando, e com o tempo, com certeza, elas vão conquistar os espaços principais, os holofotes vão estar nas mulheres. Legenda Adriana Zanotto